O destino aqui me trouxe Cantar pra vocês eu vou Eu só trouxe coisas boas Foi meu sertão quem mandou Som da viola Viola que não presta Faca que não corta Se eu perder Pouco me importa O cabo da minha enxada Era um cabo bacana Não era de guatambu Era de cana caiana Um dia lá na roça Me deu sujo de toda hora Chupei o cabo da enxada E joguei a enxada fora Enxada que não presta Faca que não corta Se eu perder Pouco me importa Eita coisa linda Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo Bom demais